TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros colocar outros jogadores pelos lados, o Kessler também fez um bom jogo contra o Palmeiras, acabou indo para o banco hoje, como é que foi a opção? Não descarto as possibilidades, que bom que eu tenho opções, eu cheguei no momento que as opções acabaram se fechando, e hoje com as alternativas dos garotos, dos jovens, eu tenho opções, não descarto nenhuma delas, temos dois jogos pela frente, posso afirmar que tenho gostado muito dos jogos do Kessler, o Kessler vem fazendo boas partidas, vem dando uma movimentação boa, fiz a opção pelo retorno do Andrei, porque o jogo passado foi muito desgastante, o jogo contra o Palmeiras, numa condição climática atípica, de muito vento, muita chuva, então os jogadores acabam se desgastando mais, e eu via como salutar as trocas, porque entraram o Felipe, entraram o Andrei e o Alex Santana, que não jogaram o jogo passado, e na teoria eles voltam com mais gás, poderão aumentar a intensidade do jogo. O Johnny Lucas é um pouquinho diferente, porque ele veio de um jogo da seleção, jogou 45 minutos, abafou, foi claro, foi nítido, um jogador que sentiu cansaço, desgaste, ainda suportou uns 10, 15 minutos do segundo tempo e acabou saindo, mas tenho opções e não descarto nenhuma das possibilidades para as próximas duas partidas. O que você tira de positivo e o que você tira de lição no jogo de hoje? A principal lição foi do primeiro tempo que nós jogamos muito abaixo do nosso nível técnico, nossa equipe deu muito mole, deixamos o Ceará crescer no jogo, tivemos poucas possibilidades ofensivas. Já no segundo tempo, mesmo não tendo as oportunidades, nós igualamos o jogo, o jogo ficou mais equilibrado, estávamos mais bem organizados em campo, então a lição do primeiro tempo tem que ser levada em consideração, a gente não pode entrar tão apático como entramos no começo do jogo. E os fatos positivos são vários, mais um jogo da garotada, mais um jogo da formação, mais um jogo com outras trocas, com outras variáveis, um Alisson jogando um pouquinho mais ofensivo, mais como segundo atacante, o Andrei fazendo lado esquerdo junto com o Kessler, então são alternativas interessantes que podem ser criadas nos próximos jogos. A questão do primeiro tempo, você acha que foi mais da postura do time mesmo, que levou a isso, daí acaba gerando erros técnicos, até táticos, e eu te pergunto, é especialmente em cima da defesa, que você vinha elogiando a consistência, e no primeiro tempo você deu várias oportunidades claras para o Kessler. O comportamento leva a erros técnicos e erros táticos, no caso do posicionamento. Quando eu entro em campo muito relaxado, a tensão de um jogo me traz alguns benefícios, ela aumenta os níveis de atenção, aumenta os níveis de concentração. Eu entrando relaxado demais, e daí, diminui-se os níveis de atenção e concentração. Nosso balanço defensivo estava muito lento hoje. Consequentemente, a nossa segunda linha de marcação teve que descer mais a marcação, ou seja, nosso time foi jogado para trás. Consequentemente, nós ficamos sem escape, nós não tínhamos a saída em velocidade, que é uma das nossas armas. Então, esse processo se iniciou pelo comportamento. Nossa equipe foi muito meiga, muito lenta, muito devagar nas ações, e no segundo tempo a gente voltou com um pouquinho mais de bril, um pouquinho mais de sangue nos olhos e igualamos o jogo. Até em cima disso, teria sido um relaxamento por causa do bom resultado, conquistado contra o líder. O que leva a isso, já que o time não vinha sofrendo com esse tipo de situação? Não dá para cravar, é sugestivo essa condição, pelo bom jogo que nós fizemos no jogo passado, mas não acredito apenas a isso. Outras variáveis precisam ser levadas em consideração. O Gesiel jogou o jogo passado muito forte, talvez tenha se entendido um pouquinho mais do jogo hoje aqui, o René também, enfim. Então, outras variáveis também devem ser levadas em consideração. Dado, naturalmente você tem estrenado pouco a situação da próxima temporada, de observação, de atletas a serem utilizados, mas eu queria saber especificamente do esquema de jogo. É esse o esquema que você pretende utilizar? Foi praticamente o que foi usado durante o ano inteiro? Ou você vem utilizando isso para criar uma base, e até mesmo pela maneira que os jogadores que estão aqui atuem? Não será uma cópia. Nós não vamos iniciar o ano como nós estamos terminando. Porém, é o passo. A primeira conduta é defender compacto. Hoje, acho que nossas chegadas à frente, elas se resumem muito mais a contra-ataques, a transição. Nós vamos enfrentar uma competição, onde teremos que propor jogo, teremos que fazer a circulação mais rápida, teremos que criar alternativas ofensivas, com um repertório muito maior do que nós temos hoje. Então, já vou descaracterizar essa condição de que vai ser assim que nós vamos jogar no ano que vem. Mas, esse lado defensivo tem me agradado. Essa forma de defender um pouco mais embaixo, a gente tem conseguido fazer bons jogos defensivamente, contra grandes equipes. Então, isso é o ponto de partida. Obrigado. TV Artilheiro O que é 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 o que é. Obrigado.